Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Better, que hoje vamos no mercado, rapaziada, fazer um videozinho de compras aí com vocês, certo? Vamos fazer umas compras aí, mais ou menos uns 100 dólares de compra, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, vamos ver aí. Bom, eu acabei de tomar a vacina do Covid também, então se eu virar um jacaré, um crocodilo aí no meio da filmagem, vocês me perdoem, né? Tive que tomar a vacininha aí, 2024, atualizado, né? Mas vamos que vamos! Levando a sacola aqui, né? Porque os mercados aqui já não dão mais sacola de papel. Oi, Nicole! Oi! Você pode segurar a sacola pra nós? Ok! É isso, a gente vai comprar só umas coisinhas básicas aí. Qualquer coisa que você quer comprar, Nicole? Isso é interessante pra você! Biscoito! Biscoito! Ela quer comprar Oreos, então vamos comprar uns Oreos e coisas básicas, né? Bom, estamos aqui, rapaziada, na área das frutas, né? Frutas e legumes e coisas vegetais, coisas naturais. Geralmente aqui a gente não compra nada não, né? Que a gente não é um casal muito vegetal, não. Você gosta de frutas e não come? Dizendo que não somos um casal muito vegetais. Eu amo frutas. Você ama? E por que não come? E por que? E por que você não come? Porque você não come fruta. Então pega uma fruta pra nós aí. E aí, rapaziada? Uva! Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Uva. Quanto tá? Cinco conto. Cinco dólares aí, quatrocentos gramas de uvas. Tá bom, eu não como, mas a Nicole vai comer. Ela vai gostar. Bom, rapaziada, hoje a gente tá aqui no Acme, né? Acme é um mercado aí que não é muito caro, mas também não é muito barato. Decidi vir hoje aqui porque é sempre vazio pra gravar um vídeo. Aqui é legal. É grande, vazio. Tem muita gente incomodando. O Walmart é legal também, só que o Walmart, mano, nossa. Um monte de gente pra lá e pra cá, uma barulheira. A Nicole vai pegar uma batata pra nós aí. A batatinha, mini batata, né? 2,99 é batata. Ó, amendoim, 1,50. Amendoimzinho. Levar não. Olha aí, rapaziada, vamos levar aqui um... Como que é o nome disso aqui? Tortellini, né? Eu tinha um tipo de macarrão meio recheadinho. 5,99. Tem esse aqui também. Pode ser, pode ser esse. Vamos lá, vamos lá. Olha, eu acho que essa compra aqui vai dar uns 75 dólares mais ou menos. Aproximadamente isso aí. Aqui é a parte meio que dos frios, né? Aqui a gente chama de cold cuts. Basicamente os frios aí, né? Vamos. Essa salsicha aqui tá boa, hein, cara? 5,99. Salsicha, hot sausage. Se vocês já viram em outros vídeos a galera falar, mas linguiça aqui não tem o mesmo gosto da linguiça que a gente compra no Brasil, né? A Nicole já trouxe aí mais um... Mais um pretzel, né? Um salgadinho aí de pretzel. Que a parte preferida da Nicole é isso aqui, ó. Salgadinho. Você quer chips para comer com a salsa? Estamos aqui, estamos aqui. Não, eu gosto da linha de pretzel. Os frios mostram melhor. Tostitos. 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 5,79. Tá caro, hein, cara. Tocando caro. Aqui a gente não gosta não. Eu pelo menos não gosto, né? 2,99 aí pelo maple syrup. Você gosta, Nicole? Não gosto. Não gosta não? Americano que não gosta de maple syrup? Você gosta de qualquer desses cereais? É muita opção né rapaziada, eu queria provar uma vez, olha o Dragon Ball, quem assistiu o Dragon Ball aí ó Eu amo Coco Puffs. Você gosta do Coco Puffs? Amo. Ama? Amo. Você ama ou você gosta? Eu amo. Oi, você disse que você quer Oreos, Nicole? Não, não aqueles. Essa é a primeira vez. Não tem quase ninguém pra passar. You need oil? Don't need oil. Nicole pegou esse macarrão aqui e tá pegando aqui sun-dried tomatoes, ela gosta. Eu gosto também cara, às vezes vai fazer um sanduíche, vai fazer uma receita, bota esse tomate seco aqui, fica bom hein. R$ 6,59 ou R$ 4,99 né. R$ 4,99 aí. Cara, se tem um negócio que eu gosto é pipoca, popcorn, não pode faltar na minha casa cara. E acabou, tem uns dias aí, eu estou chateado que eu não tenho pipoca. Eu gosto sempre de comer pipoca à noite, depois de jantar já, se tiver quase pra dormir, pra assistir um filminho, tá ligado? E eu compro logo a pipoca, não é aquela de micro-ondas não, eu compro o milho mesmo e faço na panela, tá ligado? Nossa moleque, bagulho. Vamos tentar achar umas pipoca aí. Enquanto isso, a Nicole no chicken, né. Pegar um chicken pra nós? Dois peitos de frango, R$ 12,86. Dois peitos de frango, R$ 12,86. Dois peitos de frango, cabuloso moleque. Não é peitinho de frango pequeno nenhum não, de churuca. Tá com bastante hormônio. Pegamos aqui ó, popcorn, moleque. R$ 3,50. Obrigada, Nicole. Achou a popcorn pra nós aí. Você gosta de minha popcorn, Nicole? Eu também. Bom, vamos que vamos aí. Tem que comprar umas bebidinhas, um Spin Driftzinho também, né. Suco de uva, suco de uva, suco de uva. A Nicole gosta desse suco aí chamado Cranapple, que é a mistura do cranberry com apple, né. Por que suco de uva é R$ 6,79? Muito caro, cara. Esse aqui é o family size também, né. Suco de uva, mano. Pica, viu. Ah, está aqui, está aqui. Tem um preço melhor aqui, ó. R$ 5,00, R$ 5,00. Qual a diferença desse pra esse? Esse aqui, esse aqui é melhor, né. Vou pegar esse aqui. Tem logo com as fibras aí, ó. Esse aí é o favorito, né. Seu favorito? Uhum. Esse aqui também é bom, esse Milano aqui. Mas vamos só pegar um só, senão a gente destrói tudo no mesmo dia, né, cara. Você tem alguma coisa de aqui? Hum, não. Não? Sim, eu queria. Estamos na busca aí, rapaziada, da batata frita agora. Cadê a batata frita? R$ 5,99. Esse aqui? Claro. Vou pegar a manteiga aqui. Estamos em falta de manteiga lá em casa. Me lembra pra não, então. Oh, sim. Qual a diferença? Só a quantidade. Essa é de half a stick. Manteiga aí, ó. R$ 4,50. É salto? Sim. Milka? Ou não? Ovo não precisa? A gente não consome muito ovo. A gente compra uma cartela de ovo e dura quase dois meses. Porque a gente come bem raramente mesmo. A gente não toma café da manhã, né, cara. Eu não tenho o costume de tomar café da manhã muito. Então o ovo, às vezes, numa janta eu faço ali um ovo cozido e tal. Fica legal, né? Mas não é sempre. Deve ser, não é? Sim. O que vocês acham que vai dar, rapaziada? Quanto você acha que vai dar? É aqui, então, tipo... 100 ou algo. A Nicole falou que vai ser cento e pouco. Vamos ver. Acho que não. Aí, rapaziada. No vídeo de hoje temos apoio aí da Nômade. Sua conta global em mais de 180 países aí. E hoje nós vamos pagar aí com o cartão virtual da Nômade. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Que beleza, moleque. Nômade é pra você que tá pensando viajar aí pra fora do Brasil. E você quer usar dinheiro tudo no cartão, né? Você não quer ficar carregando aí cash, espécie, né? E a Nômade facilita a forma de você trazer dinheiro pra cá. Você só carrega direto no Pix. E pronto. Já tá pronto pra usar aí no seu cartão virtual ou cartão físico também, né? Nômade, você só vai gastar 1.1 de IOF. Então, vale muito mais a pena do que os cartões de crédito e até casas de câmbio aí. Então, eu recomendo a Nômade. Eles usam o dólar comercial, que é muito mais barato que o dólar de turismo. Enfim, rapaziada. Meu QR Code tá na tela aí. Patrick20 pra vocês. Vocês podem ganhar até 20 dólares de cashback aí com o meu link. Tá aqui, ó. QR Code. Patrick20 pra vocês assinarem aí. Vamos aproveitar. Não tem taxa de abertura. Rapidinho aí. Não tem manutenção, valor mensal, nada disso, tá ligado? É só aproveitar, ter sua conta global aí com a Nômade. Pra abrir uma conta, basta você ter um documento brasileiro em mãos. E é isso. Isso aí. E o celular e a internet pra você, né, poder fazer o download do aplicativo aí. É isso, rapaziada. Vamos pagar aí. É porque você está recebendo. Você está bem-vindo. Pelo menos um documento. Para colar na loja de barcaba. Para colar, colar. Para colar, colar... Rabote! Baco. 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 O que você está fazendo sua vida? E aí, rapaziada, deu cento e pouco Sacolão brabo, hein? Bom, agora vamos para a casa, lá eu mostro um pouco da notinha para vocês aí, fala um pouco como foi os preços, né, quando eu estiver olhando a notinha, está lá no fundo da sacola, então não dá para ver agora, né? Bom, rapaziada, está aí a notinha, né, foram cento e dez dólares aí e vinte e dois itens, né, contei a notinha também, foram vinte e dois itens aí diversificados, né, algumas coisas foram carne, né, proteína, outras coisas foram leite, né, manteiga, enfim, preço bem variado aí. Esse mercado realmente é um pouquinho mais caro do que os mercados que a gente costuma ir mesmo, né, mas como eu falei, às vezes é um mercado mais vazio, bem mais tranquilo, está com os itens sempre ali à disposição, né? Mas no próximo vídeo a gente volta aí para fazer um vídeo em um mercado diferente, a gente tem um mercado atacado, né, que a gente tem ido aqui comprar as coisas atacado, né? Mas é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês na próxima, valeu!